Hi Bob, essa série de ficção científica veio muito forte e com uma premissa muito boa. O que aconteceria se a União Soviética tivesse vencido a corrida espacial dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? Com certeza, essa é uma das melhores séries sobre viagem espacial, além de colocar os elementos científicos perfeitamente. Hoje eu vou trazer o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer aqui para o canal. Normalmente eu faço o resumo da última temporada, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou trazer o resumo de todas as temporadas de For All Mankind. E hoje eu começo com o resumo completo da primeira temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série começa em meados da Guerra Fria, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na vida real, dia 20 de julho de 1969, o primeiro astronauta pisa na Lua, o americano Neil Armstrong. Mas na série, quem ganha a corrida espacial é a União Soviética, com o astronauta russo Alexei Leonov, pousando na Lua no dia 24 de junho de 1969 e declarando apoio ao regime socialista. A derrota deixa não só o presidente americano, Nixon, puto da vida, como também o povo, incluindo o astronauta Edward Baldwin. O astronauta foi capitão da Apollo 10, a missão americana, que pouco tempo antes dos soviéticos pousarem na Lua, chegaram na órbita dela. Mas a NASA, com medo da baixa margem de segurança, não permitiu o pouso. Em uma conversa de bar, o Ed fala pra um repórter que, depois do incêndio que aconteceu na Apollo 1, a primeira missão tripulada do programa Apollo, a NASA perdeu a garra e parou de arriscar. Obviamente, uma declaração dessas. E de um astronauta, logo depois de perder a corrida espacial, manchou a reputação da corporação. E, diante disso, o diretor da NASA, Dr. Dan Von Braun, coloca ele pra trabalhar atrás de uma mesa. Em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos lançam a Apollo 11 em direção à Lua. Depois de um pouso, a quilômetros de onde deveria ser, e a quase quatro horas sem contato, todos pensaram que uma colisão aconteceu, quando os astronautas finalmente conseguem contato, e dizem que o pouso foi complicado, mas que foi um sucesso. Obviamente, os americanos não iam aceitar só ficarem em segundo. E, por isso, o presidente Nixon dá um passo a lei e pressiona o Dr. Von Braun e o chefe do departamento de astronautas, Dick Slayton, a começar um projeto pra estabelecer a primeira base militar na Lua. Mas o chefe da NASA se recusa, dizendo que suas invenções não vão servir de armas mais uma vez, depois dele ter servido o regime do bigodudo alemão. Relaxa, que eu vou te explicar sobre isso lá na frente. Margot Madison é uma funcionária da NASA, e quase uma filha, o Dr. Von Braun. Depois de mais esforço do que o necessário pelo fato de ser mulher, ela é promovida pelo diretor de voo, Jenny Kranz, a controladora de voo, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. O Senado americano, influenciado pelo presidente Nixon, começa uma caça às bruxas, pra determinar por que os americanos não conseguiram vencer os soviéticos. Thomas Paine, administrador da NASA, leva o senador Charles Sandman para encontrar o Ed, e juntos tentam convencer ele a virar contra o Dr. Von Braun. A ideia é que o astronauta testemune perante o Senado americano, afirmando que os americanos deveriam ter ganhado a corrida espacial, mas perderam porque o chefe da NASA ficou com medo de arriscar. Ed fica dividido, mas no final decide ir até o congresso, mas não testemunhar como o senador tinha pedido. Ele assume a culpa, falando que o Dr. Von Braun não permitiu que eles pousassem, mas dentro do foguete, a última palavra é do capitão, e por isso, ele foi quem decidiu e quem tomou a decisão final. Sandman não fica nada contente com a declaração do Ed, e coloca o próprio Dr. Von Braun pra testemunhar. Depois de um discurso fantástico do chefe da NASA, o congressista mostra as suas garras, e revela o passado do cientista, antigo engenheiro da Alemanha, responsável pelo foguete V2, que matou milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, ele ainda prova que o Von Braun sabia das milhares de pessoas que morreram no campo de concentração responsável pela construção do seu foguete. Com isso, Harold Wesley assume como novo diretor da NASA, e coloca como prioridade a base militar americana na Lua. Em 19 de setembro de 1969, os Estados Unidos lançam a Apolo 12 em direção à Lua, mas dessa vez com o objetivo de encontrar a melhor localização para a base americana. Enquanto a nave está a caminho, o Dick vai visitar o Ed, e reintegra ele como piloto e capitão agora da Apolo 15. Nesse exato momento, a televisão mostra o segundo pouso soviético na Lua, e dessa vez é uma mulher, a astronauta Anastasia Belikova, a primeira mulher na Lua, a segunda conquista da União Soviética em cima dos americanos. A NASA apresenta para o PN o plano de, em dois anos, já ter a primeira parte da base militar na Lua, mas com os novos acontecimentos, o representante do governo traz outra prioridade. O Nixon quer mais uma vez se igualar aos soviéticos, colocando uma americana na Lua. Dick não aceita muito bem a ideia, dizendo que não é de uma hora para outra que alguém vira astronauta. Elas precisariam ser treinadas, e isso levaria um ano, mas ele não tem muita escolha. Depois de muita briga, finalmente eles chegam nas 20 candidatas a astronautas, incluindo duas antigas integrantes do programa Mercúrio 13, a Molly Cobb e a Patty Doyle. Além da Tracy Stevens, ex-piloto e mulher do astronauta Gordo Stevens. O treinamento começa, e aos trancos e barrancos, a Tracy vai conseguindo passar em todas as provas, incluindo com muito destaque na prova de pouso de jatos, sendo uma das melhores, mesmo sem nunca ter pilotado um caça antes. O presidente quer, acima de tudo, que Tracy seja escolhida, usando novamente o slogan, os Stevens voadores, além de usar a beleza dela como propaganda, inclusive proibindo o chefe dos astronautas de cortar ela do programa. Durante um exercício com o veículo de treinamento para pouso lunar, a Doyle se recusa a ejetar, depois de cometer um erro, tentando se provar como o melhor piloto, mas a cápsula explode e ela acaba morrendo. Enquanto isso, um dos pesquisadores da NASA encontra o que ele acredita ser água congelada na superfície da Lua. Com isso se confirmando, a base militar que eles planejam vai ser ainda mais importante, tornando viável a produção de combustível espacial na Lua e transformando ela em uma estação de reabastecimento a meio caminho do sistema solar. A NASA encontra destroços de um acidente de uma cápsula soviética na Lua. Nos destroços, também foram achados cilindros de gás comprimido, mostrando que, mais uma vez, os soviéticos estavam à frente dos americanos, já que esse material fazia parte do início da construção da base soviética na Lua. Com a morte da Doyle, o presidente decide encerrar o programa das mulheres astronautas. Mas depois de tanto treinamento e dedicação, o Dick se recusa. E pra garantir isso, ele convoca uma coletiva de imprensa pra anunciar as quatro novas astronautas americanas. Tracy Stevens, Molly Cobb, Ellen Weverly e Daniele Paul. Além disso, o chefe dos astronautas retira o gordo de tripulante da Apollo 15, que tem o Ed como piloto e capitão, e coloca a molho, o que deixa todo mundo revoltado. O clima começa a ficar ainda mais pesado quando a Molly começa a ultrapassar a liderança do Ed, se sustentando no fato de que ela está na profissão de piloto há mais tempo. Durante o treinamento, ela acaba cometendo um erro bem grave, e depois de tomar uma dura da Margo, ela cai de cabeça nos estudos, e assim, ganha a confiança do Ed. Em 1971, finalmente a Apollo 15 é lançada, e tudo corre muito bem. Esse lançamento é assistido pessoalmente pela Leida Rosales a um sacrifício muito grande do seu pai, Octavio Rosales. Esse amor dela pelos foguetes veio principalmente do pai levar fotos e documentos captados no lixo da NASA pra ela depois de ter conseguido um emprego de faxineiro na agência. Lembrando que eles dois são aqueles que lá no início da série vemos atravessando ilegalmente do México pros Estados Unidos depois da mãe dela ter morrido. A Apollo 15 chega na órbita da Lua. Durante a viagem Houston, a base da NASA identifica que o local de pouso inicial na verdade não tem água, que se tiver é na cratera Charclental, a 4 quilômetros dali. Depois de muito vai e vem, por conta do alto risco de mudar o local de pouso, a Molly, com a palavra final, decide que eles vão arriscar. Na Terra, Wayne Cobb e Karen Baldwin começam a se tornar amigos e encontraram um certo conforto, já que os cônjuges estão juntos no espaço sem certeza de que eles vão voltar. Da mesma forma, o Eddie e a Molly começam a se aproximar lá na Lua. Ainda na Terra, o Clayton, marido da Danny, também chega da Guerra do Vietnã e juntos, eles vão se encontrar com o Gordo para comemorar o fato de os dois terem sido alocados como os astronautas da Apolo 18. Na Lua, Eddie e Molly escavam nos arredores da cratera, mas não encontram água, chegando à conclusão de que se tivesse água ali, seria dentro da cratera, mas, sem ter premeditado isso, eles não levaram material para a escalada. Molly, então, sugere que eles transformem um rover, aquele carro que é usado na Lua, em um guincho. A astronauta é que desce e, a princípio, ela não acha água, mas, depois de ver algo que parece gelo, mas longe, ela decidir, mesmo com oxigênio, quase acabando. O risco se paga quando ela consegue coletar uma amostra e os dois chegam vivos na cápsula lunar. Mais dois anos se passam e, em 1973, a Apolo 20 chega na Lua com a parte inicial da base militar que a NASA tinha projetado, avançando para 1974, ainda no governo do presidente Kennedy, o Gordo, a Danny e o Eddie estão em Jamestown, a base lunar americana. Em Houston, Jane também deixa de ser controlador de voo e, agora, é engenheiro de foguete. Ele, junto com 11 outros funcionários da NASA, estão consertando uma válvula defeituosa na Apolo 23 quando a nave explode, matando os 12 funcionários da NASA. Com o acidente, o FBI inicia uma investigação para tentar determinar se aquilo realmente foi um acidente ou uma sabotagem russa. E, com isso, mais uma caça a bruxas começa. Dona Hill, o agente responsável pela investigação, começa a perseguir a Ellen e o Larry. Os dois fingem ter um relacionamento para esconder a homossexualidade e tentar assegurar os seus empregos. A Leida começa a frequentar a NASA, indo estudar na sala de observação. Margo encontra ela e, se enxergando na garota, começa a ensinar e a ajudar, fazendo dela a sua pupila, quase que a mesma coisa que o Dr. Von Braun fez por ela. Margo é enviada completamente a contragosto pelo Weisner para buscar um relatório com o Dr. Von Braun, com quem ela não fala desde que descobriu o envolvimento dele com os alemães. O ex-chefe da NASA conta para ela que o pai, um homem extremamente frio e distante, ficou assim depois de trabalhar no Projeto Manhattan e, junto com o Oppenheimer, criar a bomba responsável pela destruição de Hiroshima e Nagasaki. Além disso, o Dr. Von Braun revela que o seu relatório concluiu que a explosão da Apollo 23 realmente foi um acidente causado por uma má fabricação na válvula. Porém, o fabricante dessa válvula foi trocado recentemente por uma empresa do estado de Illinois, gerando milhões de impostos para lá e, em contrapartida, o governador surpreendeu a todos votando a favor do projeto de igualdade de gênero do Kennedy. Von Braun também sugere que ela use esse conhecimento para conquistar o que ela sempre quis, o cargo de controladora de voo, dizendo que assim que o Eisner ler o relatório vai enterrar essa informação para não prejudicar o presidente. Margo não acredita quando apresenta para o atual chefe da NASA a conclusão. Ele diz que vai fazer exatamente o que o Dr. Von Braun alertou ela, ele vai enterrar o relatório, alegando que isso só iria fazer mais mal do que bem. Decepcionada, Margo então chantageia o Eisner com o relatório e assim se torna nova controladora de voo da NASA. Com o congresso americano exigindo aguardar o fim das investigações do FBI para lançar outra nave, o gordo há tanto tempo na lua e confinado na minúscula base começa a apresentar alguns sinais de alucinações, ficando muito agitado, meio confuso e até começando a ver coisas. Eisner pressiona a Ellen para que ela e o Larry se casem, porque isso encerraria qualquer suspeita sobre os dois. Eles começam a considerar a ideia com medo de perder tudo o que construíram em suas carreiras. A pressão é tão grande que mesmo depois da Ellen receber o ultimato da Pen a sua namorada e garçonete no bar dos astronautas o Walt Post dizendo que se ela se casasse isso causaria a separação das duas, Ellen decide seguir em frente e se casa. Na lua, o Ed descobre que os russos tiveram mexendo nos materiais dos americanos. Eles não conseguiram determinar o que fizeram, mas tem a certeza de que tiveram ali. Enquanto isso, o Gordo começa a perder a cabeça de vez com alucinações cada vez mais fortes e intensas. Em um determinado momento, o Gordo até tenta tirar o capacete do próprio traje espacial no meio da lua. Nesse momento, o Ed, que ainda estava tentando manter a situação dele escondido de Houston, decide que chegou o momento de contar. O plano dele é que a Dani e o Gordo voltem na nave deles para a Terra enquanto ele fica sozinho para impedir que os russos tomem posse dos materiais e tecnologias americanas. Depois da Dani descobrir que com a NASA sabendo da situação do Gordo, ele nunca mais voaria, ela causa um acidente nela própria. A astronauta quebra o próprio braço tentando trocar uma bateria da base. E assim, eles ganham uma desculpa para voltar sem contar o que realmente estava acontecendo. Dessa forma, em dezembro de 1974, Dani e Gordo voltam para a Terra, deixando o Capitão Ed sozinho em Jamestown. Dez dias depois, Shane Baldwin, filho do Ed, foge de casa de bicicleta depois de ter sido colocado de castigo pela Karen. Mas no caminho, um carro acaba batendo nele, causando um traumatismo crâniano e ele tem que ser operado urgentemente. Com Dani e Gordo de volta a Houston, os dois viram o ponto central de contato do Ed. Afinal, depois de 145 dias com ele na Lua, ninguém melhor do que os dois sabem como falar e se comunicar com o astronauta. A NASA também define a tripulação do Apolo 24, substituindo o Ed em Jamestown. Ellen como capitã, Harry Liu e Dick, o chefe dos astronautas, que nunca teve a sua oportunidade. Na Lua, o Ed começa a espionar os russos a mando da NASA e do exército americano. Depois de coletar algumas informações, ele desconfia que os soviéticos estão expandindo a base deles para o subsolo. Além disso, ele também encontra, próximo ao local de escavação, um equipamento de espionagem dos russos. Tracy vai acompanhar a Karen no hospital e quando chega, as duas são informadas pelos médicos que mesmo depois de tentar de tudo, o Shane não resistiu e teve uma morte cerebral. A mãe, obviamente, não se conforma com isso e junto com a amiga, pedem uma segunda opinião para o médico da NASA. Por decisão da Karen, todos escondem do Ed o que está acontecendo com o filho na Terra. Mas depois do melhor médico americano confirmar a morte do Shane, a Karen finalmente conta para o marido, o que deixa ele transtornado. Nesse momento em diante, o capitão corta toda a comunicação com Houston e se isola completamente. Octavio, pai da Leida, é interrogado pelo Dana Hill, que descobriu sobre as fotos e documentos que ele tem levado para fora da agência. Além disso, o documento de identidade dele é de uma pessoa que já morreu há alguns anos. Para piorar, ele nem sequer pode assumir para onde tem levado os documentos confidenciais ou a filha também vai ser presa. Sem saída e falando o mínimo possível, ele é levado pelo FBI. A Apolo 24 é lançada, mas um problema aparece na hora de ativar os propulsores para a Lua e eles ficam presos na órbita da Terra. A NASA lança então um antigo foguete com a Molly, o Dennis Lambert e a Tracy. O objetivo deles é só resolver o problema para que a Apolo 24 possa seguir para a Lua como planejado. Quando a Apolo 25 chega em órbita, as duas naves são conectadas. Enquanto a Molly e o Harry vão consertar a Apolo 24, o Dick filma o processo para ser acompanhado para o Houston. Assim que eles conseguem consertar a nave e iniciam os testes, a Apolo 24 ativa os propulsores sozinha acelerando e rebocando a Apolo 25 junto com ele. Em uma tentativa desesperada de salvar todo mundo, a Molly desacopla a Apolo 25 da Apolo 24, mas no processo ela fica à deriva no espaço. A Apolo 24 segue para a Lua como planejado, mas com a trajetória completamente errada por 1.600 quilômetros de distância. Além disso, o Dick também saiu ferido com uma perfuração bem grave no abdômen. Já na Apolo 25, com a Tracy no comando com pouco combustível e desobedecendo às ordens da Margo, mas com o apoio do Gordo, que está na sala de comando da NASA. Ela vai tentar resgatar a Molly, que para piorar também está ficando sem oxigênio. O processo é muito complicado, mas no final dá certo por muito pouco e todos conseguem voltar em segurança para a Terra. Na Lua, o Ed dá de cara com o astronauta russo, saindo do elevador da cratera onde os americanos fazem a sua mineração. O capitão tenta impedir a passagem dele, mas o soviético ameaça ele com um martelo e vai embora. Pouco tempo depois, o cara literalmente bate na porta da base Jamestown. Ele acabou ficando muito tempo lá fora e não tem oxigênio suficiente para voltar para a base dele. O capitão finge que vai deixar de entrar livremente e abre aquela primeira porta daquele compartimento de pressurização. Mas, assim que o astronauta russo tira o traje espacial, o Ed corta o oxigênio da sala, fazendo ele desmaiar. Na Apollo 24, a Ellen ajuda a fechar a ferida do Dick, além de usar todo o combustível que eles têm, tanto dos propulsores como dos motores estacionários da nave para tentar colocar eles na trajetória correta, mas não é o suficiente. Eles vão ficar a 10 metros de distância da órbita da Lua. Com parte da viagem feita, a Ellen descobre que o Dick está com uma hemorragia interna e que ele não vai sobreviver mesmo que chegue na Lua. Na Terra, a Leida vai procurar a Margo depois do pai ser preso e contando o que aconteceu, pergunta se pode morar com ela, mas a controladora de voo nega, justificando que com o trabalho ela não consegue. A Leida volta para a casa onde morava com o pai e chegando lá, a polícia de imigração já passou e levou todo mundo que morava ali. O Gustavo liga para lá e sem querer sair dos Estados Unidos a Lei da Mente, dizendo que a Margo aceitou cuidar dela e que vai ficar tudo bem. Na Lua, o Ed começa, sem sorte nenhuma, a interrogar o astronauta russo, o Mikhail, que ele apelida carinhosamente de Ivan. As luzes da base de Amiston começam a piscar e o soviético desvenda o padrão, um pedido de SOS em código morse. O capitão checa a impressora que serve de comunicação com a Terra e depois de entender a gravidade da situação, religa os equipamentos de comunicação e volta a falar com o Houston. A NASA explica o seu plano. Ele vai para a órbita para tentar puxar a Apolo 24 de volta. Sem tempo para executar o plano sozinho, o capitão resolve confiar no soviético para ajudar. Depois, dele enfatizar o acordo internacional que obriga os astronautas a se ajudarem em caso de risco de vida, independente da nação. Os dois vão juntos até uma antiga nave americana para retirar combustível e assim ter o suficiente para resgatar a Apolo 24. Tudo corre muito bem e o Ed até devolve para o Ivan como oferta de paz uma peça do rover soviético que ele tirou quando o russo estava desacordado. Mas assim que o Ed levanta voo, o soviético se vira encarando a Jamestown com algum plano em mente. Ed consegue contactar a Ellen, mas a coisa é pior do que eles imaginaram. Além da Apolo 24 estar fora de rota, eles também estão girando, impedindo que o capitão acople as duas naves. Por ideia da Ellen e como a última esperança, o Ed joga os cilindros de combustível na direção da Apolo 24, mas ele erra por pouco. Quando tudo parecia perdido, a Ellen se solta do cabo de proteção e se joga para fora da nave em direção ao cilindro. Por muito pouco, ela consegue prender o combustível no cabo que ela soltou. Ela é impulsionada para longe, mas no último segundo também consegue se segurar, ficando viva. Assim que a Ellen chega na Apolo 24 novamente, o Dick, que estava muito fraco, acabou morrendo. Chegando na lua, os dois juntos enterram o Dick, do lado de uma sepultura que o Ed fez para o Shane quando soube da sua morte. De volta em Jamestown, o Ed se recusa a voltar para a terra e deixar a Ellen sozinha na lua, mas depois de alguns argumentos, ele cede e finalmente volta para a terra. E é assim que termina a primeira temporada de For All In Kind da Apple TV. Eu comecei a assistir For All In Kind esperando muita, mas muita coisa e a série ainda assim conseguiu me surpreender. Além disso, a próxima temporada da série também promete muito. Por exemplo, será que as bases militares, tanto os dos americanos quanto a dos soviéticos vão expandir? Será que as duas potências vão chegar a um ponto de começar uma guerra na lua? E será que eles vão tentar avançar mais ainda e dessa vez conquistar um planeta? como por exemplo, Marte, como se fala hoje em dia? Para relembrar e saber se tudo isso acontece, é só seguir para o meu próximo resumo, que quando sair eu vou deixar no card aqui para vocês. Agora sim você está preparado. Pode correr para a Apple TV para curtir a nova temporada que vai estar insana. E se você já viu e não lembra, corre para o meu vídeo de resumo da segunda temporada. Mas antes disso, já deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu e também se eu esqueci de alguma parte importante. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes para você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha para falar para você. Eu estou indo, mas daqui a pouco eu estou de volta. Até a próxima cena e o próximo capítulo e boa maratona para vocês.